Olá pessoal, estou aqui de novo com mais dois pacotinhos recebidos para abrir com vocês. Eu acredito que ambos sejam de PV, porque eles avisaram que estariam mandando mais alguma coisa. Tem uma brincadeira aí rolando que talvez a dica dela esteja aqui. E eu também não estou esperando mais nada, não comprei nada, então acredito que ambos sejam de PV. Vou abrir primeiro esse menorzinho aqui. Nem precisa do estilete, ele está só colado. Tem bilhetinho. Alguns livros nos deixam livres, outros nos tornam livres. Ralph Waldo Emerson Carlos, indique num short ou vídeo no YouTube um livro que te tornou livre ao lê-lo. E diga o porquê assim te fez sentir. De PVs. Assim, a primeira vista de supetão não me vem nada à cabeça, não. Um livro que tenha me deixado livre. De alguma... Já sei. Vou ali pegar e já volto. Eu já fui jovem e, como muitos jovens, eu já tive a minha fase de achar que tudo de fora era melhor, né? Tudo que não fosse brasileiro, né? Que tivesse mais qualidade do que a gente produz aqui. E entre eles, entre esse preconceito que eu tinha, estava também a literatura, né? O preconceito com os livros brasileiros, ainda mais com os clássicos. Até que caiu um livrinho nas minhas mãos e que desfez isso, né? Jogou por terra essa bobagem de achar que a literatura estrangeira era superior à nossa, né? Que foi esse aqui, ó. O Alienista, do Machado de Assis, né? Que é um conto, uma novela, né? Depende de quem considera. Que é delicioso, fantástico, né? Uma leitura muito fluida, muito gostosa e que também dá muito ao que pensar, né? Pra gente. E com a prosa maravilhosa do Machado de Assis, que depois, né? A gente vai se tornando um leitor melhor, vai espanando aí esses preconceitos. Mas o livro que fez isso comigo foi aqui o Alienista. Graças a ele e aos outros contos daqui, eu comecei a gostar do Machado de Assis, comecei a ler outras obras dele e, a partir daí, fui para outros autores clássicos e espantei de vez esse preconceito bobo que eu tinha com a nossa literatura. Então, um livro indicado que me fez, que me libertou desse preconceito. E agora, vamos ver o que foi que veio aqui no pacotinho. Inglaterra, Inglaterra, de Julian Barnes. Eu estava muito, eu fiquei muito interessado nesse livro. É raro eu querer um livro contemporâneo, né? Mais moderno. Mas esse aqui, depois que eu li O Papagaio de Flaubert, que eu fiz vídeo recentemente, e eu fiquei tão fascinado por aquele livro, porque eu fui atrás de mais coisas do autor. E esse aqui me chamou muito a atenção, porque eu gosto muito da Inglaterra, né? E esse aqui, ao que parece, é uma espécie de sátira, em que uma pessoa muito tradicionalista fica incomodada com os rumos que a Inglaterra está tomando, com a descaracterização de tudo que é da cultura do país, de tudo que é tradicional, né? Os ingleses são conhecidos por serem um povo muito tradicionalista, e parece que isso está se perdendo, claro, com globalização, com tudo isso. E esse camarada, então, não sei se é uma pessoa ou um grupo, que resolvem fundar um novo país, mas totalmente dentro das tradições britânicas, para transformar numa Inglaterra legítima, ainda com as características que fazem a Inglaterra ser reconhecida como tal, né? Mais ou menos, e aí esse país se chama Inglaterra, Inglaterra, né? Duas vezes, Inglaterra ao quadrado. E parece ser um livro bem irônico, bem interessante, me lembra, assim, essa premissa, né? Me lembra aí o Policarpo Quaresma, né? Que também era tão apaixonado pelo Brasil, que queria transformar o país, não aceitava as mudanças, e parece que isso aqui é algo no mesmo estilo. Então, muito obrigado, adorei o livro, estava muito, muito ansioso para essa leitura. Editora Roco, tá? Está aqui mais um presente de PV. E temos mais um pacote aqui. Esse está mais grossinho. Vamos ver o que que... Esse tem bilhetinho, esse está embalado para presente. Livro, grossinho, capa dura. Tem bilhetinho? Não tem bilhetinho. Deve estar aqui dentro do pacote. Esse não precisa nem... Já veio até com o laço desfeito, né? Aquele laço que me dá as complicações aqui para abrir. Ah, tem. Tem bilhetinho aqui dentro. Mais de um até. Vamos ver aqui se é... Não, é só um bilhetinho. O outro é... Tem bilhetinho aqui no pacote, mas é o mesmo. Ah, como eu falei, é o... A gente está acontecendo aqui nos canais que estão participando dessa brincadeira, dessa festa ao ar livre de PV, a brincadeira do vilão. A Flaviana, do canal Xícara Literária, e a Bia, do canal Beatriz no Mundo dos Livros, elas fizeram um vídeo de apresentação dessa brincadeira, e que é uma brincadeira não só para a gente, mas para vocês também que estão assistindo, que são inscritos dos canais participantes, que a nossa festa foi invadida por um vilão, e a gente, cada canal, vai receber uma pista, vai divulgar aqui através de um vídeo, e aí, tanto nós quanto vocês, né? Têm que juntar essas pistas, né? E tentar descobrir quem é esse vilão que está aí prestes a estragar a nossa festa. E essa aqui, então, é uma das pistas. Eu vou deixar aí no link, na caixa de descrição do vídeo, os links de todos os outros canais participantes, né? Que são, além da Bia e da Flaviana, que vocês têm que assistir antes, porque elas é que explicam exatamente como funciona a brincadeira. E os outros canais, né? Que é, no caso, o meu, o da Camila, qual é o próximo, da Flá, do Estante da Flávia, Estante da Flá, e da Janaína, do Resenha Sem Sentido, tá? Todos os links vão estar aí embaixo. Vocês têm que assistir todos os vídeos, então, para poder descobrir qual é a pista desse vilão. E essa aqui, vamos lá. Você é o convidado com a pista 1 da charada Quem é o vilão? Que tem quatro partes, como explicamos no e-mail. Pista 1. Ao amador, opõe-se o... Pontinhos. Só a primeira sílaba. Então, repetindo. Ao amador, opõe-se o... Pontinhos. Só a primeira sílaba. Beijos de PVs. Eu vou deixar escrito aqui embaixo também a pista, né? Para vocês gravarem. Eu não sei se eu falei muito rápido. Então, vão desde já nos outros canais procurar, saindo daqui, vão lá assistir primeiramente o vídeo da Flaviana ou da Bia, e depois os dos outros canais, para vocês pegarem as outras pistas, tá bom? E vamos ver qual é o livro aqui que eles me mandaram. Essa maravilha, muita gente aí já tem medo imortal, né? Da Dark Side, da Academia Brasileira de Letras. Não, tem um outro nome aqui. Academia Sobrenatural Brasileira de Letras, que são contos misteriosos, contos de horror, contos de suspense, escritos por nossos autores clássicos, a maioria deles integrantes da Academia Brasileira de Letras, e que escreveram histórias nesse sentido, e foram participantes da ABL, né? A maioria deles, não sei se todos. E eu já tinha visto esse livro aí em vários canais, como eu disse, muita gente tem, mas eu não sabia que ele era tão bonito. Eu nunca tinha manuseado ele. Nossa, ele tem... As cores já são maravilhosas. E ele tem também em alto relevo, aqui, adorado. Gente, um livro magnífico. Que coisa linda. E eu fiquei muito interessado nele, foi depois que eu li o Vitorianas Macabras, que eu achei uma edição tão bonita e tão bem produzida. Olha, Machado de Assis. Então, parece aqui uma pequena biografia do autor e um conto. Nossa, muito bom, muito bonito mesmo. A edição da Darkside é sempre caprichada, né? Tem Machado de Assis, Álvaro de Azevedo, Bernardo Guimarães, Vagundes Varela, Coelho Neto. Só nome valioso aqui. Então, olha que presente maravilhoso. Presentaço. Tem tudo a ver com a remessa aqui, com a dica da brincadeira do vilão. Então, muito obrigado mais uma vez, PVs, não só pelos maravilhosos presentes, mas principalmente por essa amizade que vocês estão proporcionando, essas brincadeiras todas que estão fazendo com a gente. Também levando adiante para os nossos inscritos, como essa. Então, aqui mais dois livros magníficos para a minha estante. Muito obrigado. E a gente agora torcer para o pessoal acertar quem é o vilão que está ameaçando a nossa festa. Tá bom, gente? Então, muito obrigado. Tchau, tchau para vocês.